Há 80 anos a ETEC João Gomes de Pindamonhangaba educa e prepara alunos para o mercado de trabalho e para isso oferece diversos cursos técnicos. E agora o Adhemar vai contar para vocês como é o curso de ensino médio. A ETEC João Gomes de Araújo é uma escola pública e por ser pública o ensino é totalmente gratuito. Nós estamos em primeiro lugar no Enem e no Saresp e temos novidade para você. Na verdade são duas novidades. No semestre que vem teremos dois novos cursos, ensino médio integrado à logística e ensino médio integrado à mecânica. Esses dois cursos o aluno entra no primeiro módulo já tendo as disciplinas do curso técnico e do ensino médio. Isso acelera a sua entrada no mercado de trabalho. Viu só que oportunidade? Então fique ligado que no dia 28 abrem as inscrições para o vestibulinho da ETEC. Invista no seu futuro estudando em uma das melhores escolas técnicas do Vale. Venha para a ETEC de Pindamonhangaba. A ETEC de Pindamonhangaba.